Eu quero pedir que me deixe ajudar a pagar as suas mensalidades. Não, não, seu Geraldo, o senhor já me ajudou muito. Não, não, era isso que a minha esposa queria, por isso ela pagou... Foi a dona Beatriz quem pagou a minha mensalidade? Se tem alguma coisa pra dizer, pode confiar em mim. O que eu vou te contar não pode sair dessa sala. Trata-se de um assunto que pode ser muito delicado. E pelo seu tom, estou vendo que é uma coisa grave. Hoje, três e meia da tarde, contigo sim. Tchau, tchau.